É? Malfoy lá? É Malfoy o nome? Às vezes os cara faz uns filmes e os cara fica marcado, às vezes nem consegue fazer outro trabalho, né? Série também Aí ficou no papel Agora fica numa série lá Tu lembra aquele boneco lá do Smallview? Nunca vi ele fazer nada quase É Eu nunca vi fazer filme nenhum mesmo Agora fiz 10 temporadas aquele bagulho lá Cara Vai amor, vai Matei O que? Não morreu? Ah, sim Caramba, o nome do cara era Pacific Pirate E eu fui criber ele E eu fui criber ele Eu fui criber ele Certo É, minha emoção É meu amor É meu amor O que é isso? Tchau, tchau. Já foi isso, véi. Ah, porque tá no inglês. Dá pra falar no português, é? Já foi um. Hã? Olha o moleque do filme do 007. Eu queria pedir pra tu? Dá pra você fazer uma print, véi. De Feliz Ano Novo da Liga lá e tal. Meu Deus, véi. Passo... Passo com três moleques. Que bug é esse? Tem que ter um. Caio. Fez um. Que bug é o passé? Tem que ter um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Mano, os caras estão lá embaixo, boys. E eu estou lá em cima, lá, velho. No passo... É, com três pessoas só. Vamos lá. Mano, esse bloco estava muito bugado para mim. Olha o nome do cara. The Man Dangerous. Ah, é medo desse templo. E eu vou pegar o cara lá embaixo. E eu vou pegar o cara lá embaixo. E eu vou pegar a mão do cara. E eu vou pegar o cara lá embaixo. O que é isso? O que é isso? Não! Boa! Até que enfim! Não estava suportando mais tanto golpe! Não! 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 Não!